O ser espiritual foi uma coisa que mexeu comigo. A forma como ele foi acolhido pelos leitores, ter-me pensado, ter-me repensado o que é que poderia acontecer a seguir. E imaginei que seria bom ter um pouco mais de algo de falar da ciência ao outro. E eu então resolvi aprofundar um pouco mais aquilo que a investigação científica fez nas últimas décadas, trazer alguns exemplos, trazer algumas últimas notas daquilo que tem acontecido, mas toda a preocupação essencial vou deixar um pouco a linha de orientação, aquilo que me parece ser a linha de orientação das diferentes áreas em estudo. De facto, vivemos muito mais tempo, mas andamos em enorme confusão. Acrescenta o doutor Luís Portela e eu só posso estar de acordo com ele. A grande pergunta é esta, como ser feliz? O que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Ser feliz? O que é isso? Não sabemos exatamente. É algo que a gente desconhece. Procurei desenvolver um pouco a minha perspectiva espiritual na área da espiritualidade, procurando-a focar no sentido dos valores universitais, procurando cruzar os conhecimentos da espiritualidade, os tradicionais conhecimentos da espiritualidade, com aquilo que é a investigação científica. Cabe à ciência desmistificar algumas balelas montadas por agudos exploradores da ignorância humana. Mas também cabe à ciência admitir a realidade, seja ela qual for, identificando todo o potencial energético dos seres humanos para que eles melhor se realizem neste planeta. Eu acho esta frase muito rica, porque no fundo o que nos está a dizer é que a gente pode não perceber cérebros fenómenos. Aliás, o cérebro continua a ser, em grande parte, uma caixa negra. Há muita coisa que ainda se desconhece sobre o funcionamento do cérebro, como é que o organismo influencia a forma como o cérebro funciona e vice-versa. Portanto, há muito mistério envolvido. E é óbvio que aquilo que seja misterioso devia ser até um incentivo maior para as pessoas irem à procura da sua explicação. A minha convicção é de que nós, neste planeta, podemos construir um planeta melhor a partir de nós próprias. A partir de uma reformulação de nós próprias. Legenda Adriana Zanotto